Música Bem malta, neste episódio do Countdown to Christmas basicamente eu venho de partilhar com vocês uma ideia espetacular que é basicamente vocês podem alugar um pinheiro verdadeiro e o melhor disto é que o pinheiro foi cortado para prevenir incêndios e 50% deste valor do pinheiro reverte para os bombeiros voluntários Música Música Nós agora vamos ter que ir com o pinheiro e a senhora vai ficar tudo Quero que expliques às pessoas como é que isto tudo começou que é o pinheiro desespero é muito simples nós temos uma startup que é a Renters que permite alugar qualquer produto e este Natal com os fogos também na zona de Leiria que nós somos os fundadores da equipa toda de Leiria quisemos fazer e pôr um bocadinho a Renters a uso para ajudar quem nos tinha ajudado neste caso os bombeiros voluntários então decidimos alugar pinheiros ou seja, temos imensos pinheiros disponíveis em pinheirobombeiro.pt que estão disponíveis para alugar por 20€ e podem vir aqui armas em repelher e por cada pinheiro alugado 50% repartemos para equipar bombeiros voluntários boa muito bem é uma gestante iniciativa por isso nós vamos escolher agora o nosso pinheiro e pronto a devolução a devolução basicamente existe também a hipótese das pessoas por mais de 5€ terem entregue em casa mas a devolução acaba por ser sempre igual nós vamos ter aqui o hubo criativo do biato aberto para devolverem o pinheiro de 6 ou 12 de janeiro e vamos de certeza abrir outros postos por Lisboa ainda por anunciar que são postos onde as pessoas podem devolver e aí nós vamos reverter todos os pinheiros de uma forma sustentável para a biomassa e todo esse valor angariado quero-te também para equipar de bombeiros voluntários boa muito bem agora o teu pinheiro agora let's go todos aqui há uma bobeira de 80 parabéns com uma bonita base ecológica e aguenta um respeito a internet andal e a partir de 1 de dezembro que os pinheiros todos planos ou o Fantástico há dos pinheiros também e os pinheiros, e os pinheiros, os pinheiros sim, respeito isto é tudo o pinheiro bravo por isso há, uma coisa importante disto é que os pinheiros já iam ser cortados isto é numa zona que eles competem com os sobranos então eles iam ser cortados para não... Para não competir é porque aquilo é uma mata muito tensa. Para prevenir. Para prevenir incêndios, para prevenir maioritariamente incêndios. Tudo sustentável, zero plástico. Portanto, basicamente, tem a oportunidade de ter um pinheiro verdadeiro para o Natal, onde podem escolhê-lo, onde estão a ajudar também uma causa. Posso filmar, por favor? Não. Está escolhido? Está escolhido, pronto. Muito bem. Agora, como é que existe entre cá? Com as mãos. Com as mãos. Com essa base, isso é fácil. Com as mãos. Vamos agora por o pinheiro. Não desculpe o peso, também as pessoas que ficam mais do que a senhora. Bem giro, meu punheiro. Já estamos aqui no escritório, já temos aqui o punheiro de Natal e vou agora começar a decorá-lo, obviamente, com efeitos de Natal, com bolinhas e corações e coisas. Bem, primeiro, eu ano passado tinha um punheiro de Natal, mas não era com este formato, era mais redondo. Bem, eu espero que isto resulte. Será que vai cair? Será que vai cair? Eu espero que esteja feliz. Wrong. Acho que vai ficar brutal. Brutal? Foi o que tu disseste? É. Alguma vez tiveste um punheiro de Natal verdadeiro, também reconhece? Só na quinta do meu avô. Ui, isto pica! Ué! Só na quinta do teu avô, mas isto era com quantos anos? Era pequenininha, mas lá para o seu Natal se quer. Baby, como te sentes a montar o teu pinheiro bombeiro? Como te sentes? Estás sempre a dizer que eu estou sempre a dizer. Pois, exato. É para tu veres. Como é que te sentes? A montar o teu pinheiro bombeiro. Um pouco de vazio aqui no meio. Estás no céu. Interjetória Que estão no meio. Últara com o que? Desenbetween... Com o que? Oi, mas ele tem um minuto. Olha á Şerenciley。 Os eventos dos pais. Olá à todos. Bem vindos a mais um vídeo Hoje venho barilhar com vocês os muitos tan Wür Click computers. meus recebidos natalícios. Oh meu Deus, adoro estes recebidos de Natal!